Vamo nessa, bebê, vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa Rita, mano, tá na pinta É louquinha, gente, que dizia do coroa Tô na tropa, tá na tava, botando aí E aí, olha esse salveiro Fiquizinho, 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 fiquizinho Tava do coro, pega ela, maça, e ela dá uma surra de tiro Pega ela, maça, e ela dá uma surra de tiro Fica de quatro, fica de quatro, pode estar de quatro Fica de quatro, fica de quatro, pode estar de quatro E aí, olha esse salveiro Tua estrada sou eu de quatro, na tua cama, gritando bota Pedindo soco, botando tudo, botando tudo Tua estrada sou eu de quatro, na tua cama, gritando bota Pedindo soco, botando tudo, botando tudo Tô tento nela, apontando nela, só cada um forces Tô tenta nela, só cada um millennia, só cada um block E aí, palito só Piaga ela, masa ela na sua umaprenda Vai gadinho Pra headada sou eu yer de 4 na tua cama Gritando falta pedindo-se Bortando o tempo dos moços Pra headada sou eu yer de 4 na tua cama B этому forma pedindo-se Tô tentando negra, tô tentando negra, só caducada no barraco, dá pra ver a bota E aí, olha isso, ó 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 E aí, olha isso, ó